Vai Gui, manda rima aí Aguinaldo O Michel é gay, ele sabe disso mesmo A gente tá em Santos e tamo todos perdidos O Neomar tá pilotando e quem entra na favela Ele sabe que de lá a gente vai se acelerar Sei lá, vai se passar aí na bala Se acelerar a gente vai ficar na merda O Aguinaldo é um viadinho, gosta de dar o cozinho Ele libera o rabinho, todos os puços amiguinhos